É tomando um fora e partindo pra outro Tô levando a vida assim tão meio louco Tô tentando achar alguém bem parecido Que se encaixe perfeitamente comigo Tá difícil encontrar esse ser humaninho Que me dê abrigo e que me dê carinho É cada enrascada que eu tô me metendo Mas bola pra frente uma hora eu aprendo A me livrar dos golpes Meu Deus, me diz como é que pode Meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração É tomando um fora e partindo pra outra Tô levando a vida assim tão meio louco Tô tentando achar alguém bem parecido Que se encaixe perfeitamente comigo Tá difícil encontrar esse ser humaninho Que me dê abrigo e que me dê carinho É cada enrascada que eu tô me metendo Mas bola pra frente uma hora eu aprendo A me livrar dos golpes Meu Deus, me diz como é que pode Meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Cansa de apanhar não Cansa de apanhar não E já que a gente chegou ao ponto Do ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Nem vem tentar segurar minhas lágrimas Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não posso dar mais nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Já que a gente chegou ao ponto Do ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Nem vem tentar segurar minhas lágrimas Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não posso dar mais nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não posso dar mais nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar Deixa eu te superar Deixa eu te superar Já atualizou seu feed Soube até que já trocou de chip Do dia pra noite o amor já era Não sou mais sua proteção de tela Poderia ao menos me avisar Que era lance passageiro Que seu coração bipolar Um dia é quente e outro dia é gelo Eu fui cancelado do seu coração Apostei todas as fichas nessa relação Mesmo que você me deixe aqui chorando Se ainda me quiser ligar que eu vou voando Eu fui cancelado do seu coração Apostei todas as fichas nessa relação Mesmo que você me deixe aqui chorando Se ainda me quiser ligar que eu vou voando Já atualizou seu feed Soube até que já trocou de chip Do dia pra noite o amor já era Não sou mais sua proteção de tela Não sou mais sua proteção de tela Poderia ao menos me avisar Que era lance passageiro Que seu coração bipolar Um dia é quente e outro dia é gelo Eu fui cancelado do seu coração Apostei todas as fichas nessa relação Mesmo que você me deixe aqui chorando Se ainda me quiser ligar que eu vou voando Eu fui cancelado do seu coração Apostei todas as fichas nessa relação Mesmo que você me deixe aqui chorando Se ainda me quiser ligar que eu vou voando Eu fui cancelado do seu coração Apostei todas as fichas nessa relação Mesmo que você me deixe aqui chorando Se ainda me quiser ligar que eu vou voando Coração bipolar, maltrata, machuca Mas eu te amo Mas eu te amo Coitada dessa moça Tomou uma, tomou todas Tem batom espalhado no rosto todo Mas não tem na boca E gasta um beijo lá e outro cá Acha que tem quem doida pra superar Sabe essa moça que muito sofreu e bebeu Passa vergonha Passa vergonha da PT no boteco e chorar no banheiro É com ela mesmo 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 Sucesso a minha amiga Mari Fernandes Tenho um medo É com ela mesmo É com ela mesmo É com ela mesmo Sai pra tomar uma e sofrer a abraçada E se eu desconheço É com ela mesmo É com ela mesmo Passa vergonha da PT no boteco Chora no banheiro É com ela mesmo É com ela mesmo Sai pra tomar uma e sofrer a abraçada E se eu desconheço É com ela mesmo 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 Como dois e dois são quatro Tenho certeza que eu não tô errado Seu sentimento é só dentro do quarto Eu tô cansado desse amor pendente Que só tem eu e nunca tem a gente Pode doer, mas não vai ser pra sempre Vai me liberar Já que você não me completa Não serve, não presta Se você só quer me usar Não quer me assumir Para de me iludir Para de me iludir Se você não sabe amar Se eu não sou nada pra ti Para de me iludir Para de me iludir Sucesso, chão de avião Barba e choque do Ale Baralê, 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 Rodrigo, Baralê, Edson Toda essa galera Aquele abraço Vai me liberar Já que você não me completa Não serve, não serve, não presta Se você só quer me usar Não quer me assumir Para de me iludir Para de me iludir Se você não sabe amar Se eu não sou nada pra ti Para de me iludir Para de me iludir Tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí Mandou parar de me seguir Essa pessoa aí Mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo De você me procurar? É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou Foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou Foi o seu namorado Se ele não se garante Eu não sou culpado É, meu amigo Se não se garante Cuidado que o gostosinho tá por aqui Chama! Sucesso do Guilherme Benuto Chama! Chama! Tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí Mas essa pessoa aí Mandou parar de me seguir Essa pessoa aí Mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo De você me procurar? É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou Foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou Foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou Foi o seu namorado Se ele não se garante Eu não sou culpado Eu não sou culpado Tô fingindo recaída Pra deitar na sua cama Neném que não chora, não mama Neném que não chora, não mama Você diz que me odeia Mas meu corpo você ama Neném que não chora, não mama Eu liguei, chorei, me humilhei Dizendo que já tô cansado de ser o seu ex Sofri, me arrependi Sofri, me arrependi Que é que custa você acreditar em mim A real é que você já sabe A real é que você já sabe que eu não sei mentir Tô fingindo recaída Tô fingindo recaída Pra deitar na sua cama Neném que não chora, não mama Neném que não chora, não mama Você diz que me odeia Mas meu corpo você ama Neném que não chora, não mama Neném que não chora, não mama Tô fingindo recaída Pra deitar na sua cama Neném que não chora, não mama Neném que não chora, não mama Você diz que me odeia Mas meu corpo você ama Ninguém que não chora não ama Criquei, chorei, me humilhei Dizendo que já tô cansado de ser o seu ex Sofri, me arrependi O que é que custa você acreditar em mim? A real é que você já sabe que eu não sei mentir Tô pedindo, recaindo pra deitar na sua cama Neném que não chora não ama Neném que não chora não ama Você diz que me odeia, mas meu corpo você ama Neném que não chora não ama Neném que não chora não ama Tô pedindo, recaindo pra deitar na sua cama Neném que não chora não ama Neném que não chora não ama Você diz que me odeia, mas meu corpo você ama Neném que não chora não ama Neném que não chora não ama Neném que não chora não ama Tá vendo essa lágrima aqui Foi você que fez ela cair Tá vendo o isque nesse copo Foi porque você falou não volto Já tentei, mas tá difícil reerguer É tombo atrás de tombo Sem você Sem você Sem você Pro meu desespero Dentro desse corpo quente Tem sangue de gelo Mais um sucesso Dentro desse corpo quente Tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente Tem sangue de gelo E pro meu desespero Dentro desse corpo quente Tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente Tem sangue de gelo Que congela o meu orgulho E eu volto no estalar de dedos Que congela o meu orgulho E eu volto no estalar de dedos Você não hesitou antes de pôr um fim Doeu demais em mim Não sou mais o mesmo de algum tempo atrás Doeu, mas não dói mais Era a liberdade que você queria Tentou me esquecer da noite pro dia Sua tentativa foi boa Mas bateu na trave Ficou só Doeu, mas não dói mais Ficou só no quase Vai morrer de saudade Tá querendo voltar Tá querendo voltar Vou logo avisar Se depender de mim Pode chorar Parece que a gente trocou de lugar Tá querendo voltar Tá querendo voltar Sei que a gente não escolhe a quem amar Mas pode escolher se afastar De quem não presta Tá querendo voltar Eu te dei todo o meu amor Pra você cuidar Mas você decidiu me enganar Com outra pessoa Você me traiu de graça O que eu fiz pra merecer Vai embora dessa casa Hoje eu morri pra você Na hora de trair Você soube fazer Não pensou em mim Só pensou em você Me esquece Quem trai não me merece Na hora de trair Você soube fazer Não pensou em mim Só pensou em você Me esquece Quem trai não me merece Chama Você me traiu de graça E o que eu fiz pra merecer E o que eu fiz pra merecer E o que eu fiz pra merecer Vai embora dessa casa Vai embora dessa casa Hoje eu morri pra você Na hora de trair Você soube fazer Não pensou em mim Só pensou em você Me esquece Quem trai não me merece Na hora de trair Você soube fazer Não pensou em mim Só pensou em você Me esquece Quem trai não me merece Amor dividido pro meu coração não serve E o que eu fiz pra poder Por favor, me faz raiva, eu não quero te querer Não me atende, não responde Quando eu procurar você, você ainda é legal Fala bem de mim, acha tudo isso normal Não tá certo assim, tem que me odiar, tem que difamar Me faz mal pelo menos uma vez Você não sabe sereis E pega outro na minha frente, veja lentamente Do jeito que eu gosto pra me torturar Parar de ser perfeito, arruma uma preta Preciso sofrer, só me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer E pega outro na minha frente, veja lentamente Do jeito que eu gosto pra me torturar Parar de ser perfeito, arruma uma treta Preciso sofrer, só me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Você ainda é legal Fala bem de mim, acha tudo isso normal Não tá certo assim, tem que me odiar, tem que difamar Me faz mal pelo menos uma vez Você não sabe sereis, você não sabe sereis Do jeito que eu gosto pra te esquecer Do jeito que eu gosto pra me torturar Parar de ser perfeito, arruma uma treta Preciso sofrer, só me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Hoje eu sonhei com um anjo Feito só pra mim Quem vai dizer pra onde a gente vai Quando acaba o amor Se tudo terminou Suas asas vão me proteger E quando a noite chega aqui Eu deito pra pensar Na luz que se perdeu Um anjo vem me beijar E o seu amor Suave como um vento Prazer sem julgamento Que me faz voar E quando a dor Me torna mais cavarde Eu sinto a coragem Pra ser o que sou Porque pra sempre Um anjo vem me beijar Se é pra parar de amor Como um vento Prazer sem julgamento Que me faz voar E quando a dor E quando a dor Me torna mais cavarde Eu sinto a dor Eu sinto a coragem De ser o que sou Eu sinto a coragem Porque pra sempre Eu sinto a coragem Um anjo vem me beijar Um anjo vem me beijar De fazer Quando um querer Só faz chorar Só faz sofrer Um coração Não sei jogar Esse teu jogo de amar Eu quero te esquecer Eu quero te deixar Te dar uma lição Mas o amor Mas o amor Não deixa Não sentir Saudade de você E até mentir Que não quero te ver Fingir que sou feliz Mas o amor não deixa Me entregar Pra outra emoção Me aventurar Numa nova paixão E te dizer adeus Que o amor Não deixa Outro dia a mais Que eu não fui capaz De falar na cara Agora é tudo ou nada Você vai me perder E resistir Não ver você partir Fechar as portas Sem olhar pra trás E não se arrepender E não se arrepender Mas o amor Não deixa Não sentir Saudade de você E até mentir Que não quero te ver Fingir Fingir que sou feliz Mas o amor Não deixa Me entregar Pra outra emoção Me aventurar Numa nova paixão E te dizer E te dizer adeus Mas o amor Não deixa Não 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 Eu não vou deixar De amar De sonhar Vou me abandonar Não Não O fim O fim de uma relação Desilusão E fica no peito A interrogação Não Não S ½ Numa Redução Não Sentir E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestidos de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações E ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestidos de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te ver Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra você Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver E me bloqueia pra eu não te ver E me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver E me bloqueia pra eu não te ver Até no Instagram já parei de seguir você E me bloqueia pra eu não te ver E me bloqueia pra eu não te ver Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você mentiu E assim não te quero mais Agora chegou minha vez De dizer que não te quero mais Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque te amo demais E vai E vai Vai de uma vez Não volte mais Aquele amor ficou pra trás Aquele amor ficou pra trás Que não te ver Que não te quero mais Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque te amo demais Porque eu te amo demais Porque eu te amo demais Porque eu te amo demais A minha mente A minha mente A minha mente Mente, mente que nem sente O fígado O fígado já derreteu Desse jeito eu nem sei Mas quem sou eu E era eu Que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu Queimei a língua com um beijo seu E era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu Queimei a língua com um beijo seu Saudade desse seu Corpinho no meu A minha mente Mente, mente que nem sente Finge que te esqueceu Pra não ficar carente Na verdade Eu só queria a gente Engano Todo mundo Exceto Meu coração Cada dia O que eu digo Em cima do colchão Ele grita Não ama Não O fígado já derreteu Desse jeito eu nem sei Mas quem sou eu Era eu Que não me apaixonava Era eu Que só raparigava Fui eu Queimei a língua com um beijo seu E era eu Que não me apaixonava Era eu Que só raparigava Fui eu Queimei a língua com um beijo seu E era eu E era eu Que não me apaixonava Era eu Que só raparigava Fui eu Que meia língua com um beijo seu E era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu Que meia língua com um beijo seu Melhor Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Do que tá namorando Só tomando chifre Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Tá amarrado Com Deus me livre Aeita E o povinho pra querer cuidar da minha vida Não paga um boleto nem minhas faturas vencidas Tão dizendo que eu vou morrer na solidão Já fui nessa de mãozinho E tomei e foi no litrão Se eu perco o problema é meu Pra quem nunca entendeu Todo mundo tá sofrendo que não deu Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Só tomando chifre Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Só tomando chifre Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Tá amarrado Deus me livre Vem aí Chama Chama o gostosinho Bora E o povinho pra querer cuidar da minha vida Não paga um boleto nem minhas faturas vencidas Tão dizendo que eu vou morrer na solidão Já fui nessa de mãozinho E tomei e foi no litrão Se eu perco o problema é meu Pra quem nunca entendeu Todo mundo tá sofrendo menos eu Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Só tomando chifre Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Melhor tá solteiro tomando Quero chifre Quero não E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei pra quem machucar os coitados Que nunca atraiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é mais reprimada Alô polícia Fim dessa mulher que acabou com minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Oh seu polícia prende essa bandida Alô polícia prende essa mulher que acabou com minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Oh seu polícia eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei pra quem machucar os coitados Que nunca atraiu ninguém Que nunca atraiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada Que me afogou no copo cheio de bebida Oh seu polícia eu quero justiça Alô polícia Não deixe ela fazer mais uma vítima Que me afogou no copo cheio de bebida Falei repertório pra tomar cachaça Segura nos peitos Chama Chama Eu tenho medo de me envolver Eu tenho medo de me declarar E esse meu desejo Eu sei que é amor Mas eu tenho medo de sentir a dor Porque já chorei Porque já sofri Quando me apaixonei E ela não deu valor pra mim Me machuquei Me machuquei Fiquei destruído Mas já me recuperei Desse amor bandido Não brinca comigo Eu não sou seu brinquedo Que amor bandido Eu morro de medo Que amor bandido Eu morro de medo Aô meu amigo Aô meu amigo Todo sofrimento Todo sofrimento Todo sofrimento Foi feito pra mim Fizeram um pacote Fizeram um pacote E disseram assim Segura esse peso E joga em Meu peito Eu morro de medo 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 Eu morro de medo